Administrado pelo IMED, o Hospital Estadual do Centro Norte Goiano realizou no dia 28 de abril sua 15ª captação de órgãos, a 1ª de 2024. O doador era um homem de 36 anos, que teve morte encefálica determinada por protocolos seguidos por lei. O processo contou com o apoio da equipe de médicos e enfermeiros da Central Estadual de Transplantes da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás e da Fundação Banco de Olhos, com suporte logístico do Corpo de Bombeiros e da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Em entrevista ao programa TJ Goiás, da PUC-TV, o diretor assistencial da unidade, João Batista Cunha, explicou sobre o processo e destacou a importância do acontecimento. O primeiro passo foi o acionamento da família, porque assim que se dá início ao processo, após a constatação da morte encefálica, a família precisa ser acionada, toda a notícia, todo o contexto tem que ser apresentado de uma forma bastante técnica, por uma equipe previamente preparada e treinada justamente para fazer esse processo. Portanto, a gente precisa intensificar o trabalho de informação, de desmistificação desse mito sobre a doação de órgãos, para que mais pessoas possam ser beneficiadas. Para se tornar um doador em vida, a pessoa deve ter mais de 21 anos e concordar com a doação. A doação após morte encefálica só acontece com autorização familiar.